Oi, gente! Tudo bem com vocês? Mais um episódio do Sem Filtro. Tudo bem, meninas? Olá, tudo bem? Mais um dia. Mais um dia. Hoje eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Você é uma boa companhia para si mesmo? Você já se fez essa pergunta? Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram, olha isso, 93% disse que sim, apenas 7% disseram que não. Aí eu deixei essa caixinha de perguntas, né, pras pessoas explicarem o porquê. Uma amiga disse que não é uma boa companhia pra si mesmo porque bebe muito. Uma outra pessoa me disse que não é uma boa companhia pra si mesmo, aí na pergunta ela mandou, às vezes sim. Fiquei sem entender. Teve esses tipos de respostas. Mas o que é ser uma boa companhia para si mesmo? O que vocês acham que é ser uma boa companhia? Você se sentir bem com você. É o primeiro primordial, né? Se você se sente bem com você, do jeito que você tá, independente do seu corpo, do seu cabelo, da roupa que você usa, se você se sente bem, isso já é, porra, top person 10. É top person 10. Top person 10. Você já tá meio caminhandada a sua vida. Exatamente. É, e eu acredito na mesma coisa. E quem respondeu com base nessa pergunta aí, também pensou nisso. É tipo, se amar, se gostar, se sentir bem, autoestima, tudo isso. Só que tem o outro lado, né, de conseguir fazer as coisas sozinhas, enfim. Não é só se amar. Que ser uma boa companhia para si mesmo vai muito além de você se gostar. Por exemplo, tem gente que, não sei se se gosta, mas tem gente que se gosta e aí não consegue, tipo, fazer as coisas sozinha, ficar sozinha, não ter um relacionamento, tem que sempre ter um relacionamento, sempre tá namorando, sempre tá com algum peguete. Então, mas aí também tem um grande problema. Se você não se acha uma boa companhia, como que você vai conseguir provar para alguém que ela pode estar com você? Que você vai ser uma boa companhia para essa pessoa. Exatamente, porque se não for para somar, querido, nem vem. Ai, nem vem mesmo. Nem vem. Eu acho que essa questão de ser uma boa companhia é bem complexa, porque, né, a gente, às vezes, eu moro sozinha e gosto de ficar sozinha. Eu faço tudo sozinha. Eu gosto de cozinhar sozinha, cozinha para mim mesma. Gente, eu não sei sozinha. Mas eu não gosto de sair sozinha. Eu amo ir no cinema, porque eu vou no cinema, que é para assistir filme. Não vai comigo para ficar conversando comigo que você vai me atrapalhar. Eu não gosto. Já nem vai. Eu amo ir no cinema sozinha. Ai, eu tô com vontade. Nossa, hoje o dia foi estressante, cara. Eu preciso tomar uma cerveja. Se eu puder ir no boteco beber, eu vou sozinha. Nada te impede de se divertir sozinha. Sempre sozinha no boteco, peço minha cerveja, bebo minha cerveja, vou embora para casa. Às vezes eu não tenho nada para fazer, vou dar uma volta de carro sozinha. Ai, dar uma volta de carro sozinha eu gosto. Eu amo fazer qualquer coisa sozinha, gente. Qualquer coisa sozinha. Não sou muito ligada a esse negócio. Ai, eu não vou se você não for. Para mim, se você não quer ir, não vai. Nossa, e esse negócio de não vai se você... Olha... Eu só vou se você for. Então você não vai, porque eu não vou. Eu sou muito assim, de tipo assim... Ai, eu não vou numa balada sozinha. Eu vou. Nossa, eu me senti extremamente desconfortável. Não, balada assim, eu acredito que eu não... Vai, gente, vai. É bom. E eu falo isso da Manu desde o primeiro programa. É verdade. Não, balada. Viajar sozinha, gente. Uma semana sozinha. Tanto que quem assistiu o ex-ex viu que ela superou o ex numa balada sozinha. Sozinha. Eu fui viajar sozinha para o carnaval. Sozinha. Não conhecia ninguém. Eu fui sozinha. E foi, cara, foi uma das melhores experiências que eu fiz na minha vida, porque eu conheci muita gente. Muita gente. E é muito legal. Mas, é, mas querendo ou não, você não ficou sozinha, né? É, sozinha não. Mas eu fui com a cara e com a coragem sozinha. Sem conhecer ninguém. Sem conhecer ninguém. Exatamente. E aí, eu fiquei pensando essa semana. Eu falei, gente, mas é muito... O que que é ser uma boa companhia, né? Para si mesmo? É estar sozinho? É gostar de estar sozinho? É não precisar de nenhum relacionamento? Eu acho que todo mundo precisa. Eu acho que é um equilíbrio entre todos esses fatores. Tipo assim, ah, gostar de ficar sozinha, beleza. Por exemplo, eu gosto de ficar sozinha em alguns momentos. Mas eu tenho meu namorado, eu tenho a minha família. Então, tem coisa que, né? Então, para mim, eu levo tudo no equilíbrio. Ah, hoje eu quero ficar sozinha. Fico sozinha. Quero assistir Netflix sozinha. É, e tem dia que mesmo que a gente tenha um companheiro, namorado, marido, ficante, sei lá, a gente quer ficar sozinha. E isso não significa que você não gosta de outra pessoa, né? Exatamente. Mas também, assim... Só que quem não é uma boa companhia para si mesmo, acha que as outras pessoas que gostam de ficar sozinhas, porque não gostam dela. Exatamente. E aí já vira uma discussão, já vira um problema. Você não vai levar o pé da letra na ferro e fogo, né? Tipo, eu gosto de ser sozinha literalmente. Aí também não, gente. É. Porque aí também ninguém nasceu sozinho, morreu sozinho. Né? Não, gente, não vamos ficar totalmente sozinhas, porque acaba criando um buraco negro assim, ó. Acaba mesmo. Que não é legal. Não é legal. Nós falamos com uma psicóloga para tentar entender a mente de quem gosta de ficar sozinho, de quem não gosta. E além disso, e mais importante, o que você deve reparar nisso, né? Será que é saudável, como a gente disse aqui, querer ficar sozinho o tempo todo? Vamos ver o que ela falou. É a Cris, ela é maravilhosa. Cris, muito obrigada, viu? Por ter aceito o convite e falar daqui com a gente. Olá, prazer imenso estar aqui falando com você, com vocês. E o tema é danada da pandemia, isolamento social. Era pra ser só um pouquinho e tá enorme, parece que nunca mais vai acabar. Só que algumas pessoas descobriram que é muito legal. Estão se encontrando com elas mesmas. E tá se descobrindo dançando sozinha, cantando sozinha, fazendo comida, bordando, aprendendo a dançar, um monte de coisa. E isso é muito legal. Começou a meditar, a filosofar, a ler, fazendo coisas que não sabia, nem que era capaz de fazer. Fantástico. Sabe como chamam isso? Solitude. É muito legal. É uma delícia quando a gente tem prazer de estar com a gente mesmo. Mas cuidado. Inclusive, segundo Balzac, filósofo francês, ele falava assim que a solitude é maravilhosa, desde que você tenha com quem compartilhar depois. Então, você ser um ótimo companheiro de você mesmo é fantástico. Só tome cuidado se isso daí não tá exagerado. Se você não tá começando a ficar desanimado, desestimulado, se sentindo isolado, desqualificado, não amado, sozinho, sem ter pessoas pra conversar, sem ter amigos. Presta atenção. É um sinal. E isso é perigoso. Se as pessoas não estão te ligando, liga você, toma você a atitude. Tá todo mundo dentro de um mundo de descobertas. Então, pega, dá uma ligada, dá uma curtida, dá uma teclada, entra em contato, porque a solidão é perigosa. Pode desenvolver depressão e, inclusive, suicídio. E, gente, o índice de sucesso de suicídio aumentou. Então, fica atento. Qualquer coisa, eu tô à disposição. E a questão é, a pergunta é, fica aí pra você, você está sentindo solidão ou solitude? Beijo grande. Cris, obrigada! Muito bom. Ela é maravilhosa. Ela é super parceira comigo no jornalismo e não podia ser outra pessoa. O que ela falou é muito legal, porque eu, por exemplo, não sou uma pessoa que eu não sou muito de mandar mensagem pro amigo. E, às vezes, eu não sinto muita... Amigos, eu sinto falta de vocês. Mas eu não sinto falta o tempo todo de estar conversando, de ficar... Eu já sou o contrário. Eu já sou a que manda mensagem, que quer marcar, que o aniversário da terceira pessoa chega. Eu já tô assim, mas e aí, né? Tá se aproximando a data, não vamos fazer nada e tal. Ah, eu já sou a pessoa que chama. Eu não sou essa pessoa. Eu já sou igual a Lúdia, assim. Eu gosto muito de ter o meu tempo pra mim. Sim. Só que eu sinto muito falta de ter pessoas perto de mim, porque, às vezes, eu não quero só ficar comigo. E tá ok, não tem problema. Então, eu já mando mensagem pra minha prima, coitada da minha prima. Mando mensagem... E aí, filha, o que você tá fazendo? Ela, nada, eu tô pintando cabelo. Vou aí na sua casa. E, tipo, eu fico lá, sentando a conversa. Eu não sou. Eu não sou essa pessoa aí de ir na casa. Eu sou essa pessoa aí de receber. Eu vou e silêncio. Tanto que vocês percebem, tudo que vai fazer, eu falo, ai, vamos lá em casa. Eu sou essa pessoa aí de, ai, vamos lá em casa. Não, eu sou a pessoa que já quer fazer tudo, já... E, assim, não tem um... Animadista. Um programa X. Não, qualquer coisa. Tipo, assim, igual você, ligou pra sua prima, tava pintando cabelo. Ela precisa de você pra pintar cabelo. Não, mas eu fui lá. Você vai lá pra conversar. É igual pra fazer serviço de casa. Exatamente. Ai, não, pra fazer serviço de casa é gostoso ter alguém. Eu falo, fica aqui conversando comigo um pouquinho pra eu agilizar as coisas aqui. Parece que vai mais rápido, né? Mas depende do dia. Também, se for pra ficar atrapalhando, ó, vai. Você tá passando por, quando ela fica pisando em cima, vai ficar com a sua casa. Não, aí também não. Quando eu fui morar sozinha, minha mãe falou, ai, mãe, você não vai se sentir sozinha e tudo mais. Aí eu fiquei, ai, meu Deus, eu falo pra ela que não, eu falo pra ela que vou, o que que eu falo? Que eu fiquei com medo dela, achar que, tipo, que eu não gostava da companhia dela. A mãe vai morar com você. A mãe vai morar com você. Não, mãe. Não tô querendo. Minha mãe falava isso, ai, quando você casar, a mãe vai morar com você. Pelo amor. Tá bom, mãe. Mas aí eu fiquei com dó, eu fiquei com dó de deixar ela sozinha. Eu não ia sofrer. Gente, eu não ia sofrer de morar sozinha. Eu amo morar sozinha. Não, eu vou sofrer. Acha, imagina. Amo morar sozinha, é a melhor coisa da vida. Por mais que eu goste de fazer várias coisas sozinha e sentir necessidade, às vezes, de ficar sozinha, tem dia que dá aquela surtada, assim, sabe? Acha. Não ligo, não. Ai, vou fazer comida só pra mim. Exatamente, só pra mim. Tem dia que... Olha que beleza, vou fazer pra mim. Não, tem dia que eu quero todo mundo, entendeu? É, não, tem dias que você também já enche o saco, né? Você ficar 24 horas porque eu chego em casa. Eu fico. Ah, ok, mas você vem trabalhar normal. Ah, é. Você vem e quer quebra a rotina, né? Agora, mas vai ter dia que você vai falar assim, ai, vou dar mensagem com os amigos, vou fazer alguma coisa. Nas minhas férias, eu fico, tipo, uma semana em casa. Ai, nossa, eu amo. Uma semana, assim, ó, longe de tudo. Acorda do jeito que quer, dorme do jeito que quer. Lógico que agora eu namoro, né? Mas, tipo assim, quando eu tava solteira, nossa, semana inteira sozinha. Ai, dava, tipo, no final da semana, eu ia pra Onda Verde pra ficar com a minha mãe, né? Tá vendo como que é? É essa coisa, de dar aquela quebrada, né? De dar aquela mudada. Nossa, não tem nada, tipo, nada melhor que você fazer o que você sente bem. Isso! Mas é isso que tem gente que não consegue fazer. Que sempre precisa de alguém pra fazer algo. Porque ela não se sente bem sozinha. Acredito. Por exemplo, eu não gosto de ir no mercado sozinha. Adoro no mercado sozinha, eu compro tudo. Eu detesto ir no mercado sozinha, eu não gosto. Não gosto. Eu não gosto de ir em loja comprar roupa sozinha. Não gosto de estar com alguém. Eu não gosto de estar com alguém comprando roupa, porque eu sou resolvida. É. Eu também, mas eu quero que a pessoa faça comigo na minha casa, não sei o que eu vou resolver. Não ligo se a pessoa for, mas não... Gente, eu tenho uma amiga, ela é jornalista também. Inclusive, ela foi embora e me abandonou. Ela foi pra São Paulo. E a gente combinava, ela morava sozinha aqui também, a gente combinava de andar, tipo, ai, eu preciso ir no centro. Aí a gente falou, ai, vamos no centro juntas. Ai, a gente ia no centro e ficava andando, andando. Ai, a gente andava a cidade inteira. Do centro a gente ia pra cidade inteira. Ai, isso aí eu fazia muito, eu também fazia. Ai, ai, saudades. Saudades mesmo. Saudades, amiga. Passar o dia inteiro sem ter que fazer nada. Aliás, saudades sem de casa, né, gente? É, exatamente. Pelo amor de Deus. Eu não aguento mais. Agora sim, morro de saudade, quero ver meus amigos todos os dias. Ai, é. Porque eu não aguento mais ficar em casa. Não aguento mais, verdade. Nunca pensei que... Nunca achei que eu ia falar isso. Eu falo, não aguento mais ficar em casa. Por mais que eu goste de estar com algumas pessoas, eu nunca fui muito de abraçar. Às vezes eu chego em algum lugar, o pessoal tá jantando e tal, eu faço assim, oi, gente, tudo bem? E a pessoa acha que é falta de educação. Mas, na verdade, eu não quero atrapalhar ela ali. E eu nunca pensei que eu ia sentir falta disso, de cumprimentar. Sabe quando você vai cumprimentar a pessoa, a pessoa dá aquele abraço, fala, ai, tio, tia, avó, mãe, amiga, eu falo... E agora não... Olha como nunca pensei. Nós somos seres humanos. O ser humano, ele é muito, né, é um quebra-cabeça. Por exemplo, eu gosto de ficar sozinha, mas eu amo abraçar os outros. Então. Eu amo ficar sozinha, mas eu detesto abraçar os outros. Não vem ficar me abraçando, não. Fica me relando. Ah, eu adoro. Não gosto. Eu amo abraçar as pessoas. Nossa, eu tenho... A gente chega, às vezes, no rolê, chega lá, tem... Eu gosto de chegar primeiro, que é pra não ter que cumprimentar ninguém. Então, é nessa situação. Cumprimenta, que é a chance. Aí todo mundo chega e fala, oi, não sei o que. Aí agora... Abraça aí, você fala, ai, gente, só fala oi de longe, em geral, que tá tudo ok. Não, quando tá no meio da galera, quando tá no meio da galera, é só assim. Eu também faço. Você falou, oi, gente, tudo bem? Agora, se é um grupo de amigo mais fechado, assim, mais íntimo, aí... Não, eu gosto de cumprimentar. Eu gosto do carinho. Eu fico muito assim nas minhas amigas. Tipo, ai... Ai, eu... É, a Manuela já é o oposto. É que do lado da Manuela, você dá muito e tá longe. É justo eu, né? Tem que ficar tocando. Não gosto, que fique encostando. Eu não sei se eu não gosto ou se eu gosto, sabia? Acho que depende do dia. Ah, que depende da pessoa também, né? É. Claro, né? Não é. Você vai chegar pra abraçar uma pessoa seis horas da tarde do dia inteiro, pra perguntar, né, gente? Tem que ter mania de conversar relando, relando, relando. Eu tinha uma amiga que ela tinha mania de ficar assim. Ai, bater eu não gosto, porque eu sou dolorida. Eu falava assim, ainda, fala como eu vou amarrar sua mão, porque assim é difícil. Não consegue conversar? Não consegue. Ai, não sei o que. Ai, eu odeio que me bate. Não acho. É, não, não sou muito dolorida. É, eu percebi que eu nem rendia doeu. Dolorida. Mas esse equilíbrio, assim, ah, de um dia gostar, de outro dia não gostar, de estar sozinha, eu acho que é bacana. O problema é você não, os extremos, né? São os extremos. Ah, nunca consigo ficar sozinha. Ou nunca consegue fazer nada sozinha. Por exemplo, é de sexta-feira. Nossa, tem dia que eu não vejo a hora de chegar, de ir embora do serviço, de chegar em casa e não ter ninguém. Ai, eu chego e não tenho mesmo. Ai, que delícia. Fico esperando o meu gato. Aí a gente vai preparar alguma coisa pra comer, né? Só pra preparar frio. E bebe alguma coisa, aí você põe a música que você quer, na altura que você quer. Ninguém vai reclamar. Só os vizinhos. Fala em... Os vizinhos não reclamam, os vizinhos são uma besta. Fala em... Ai, eu moro em prédio. É, não. No prédio é horrível. Fala em chegar sozinha e fazer coisa pra você sozinha. A pandemia tá aí, galera? Então... Teve um final de semana que eu fiquei sozinha em casa. Bêbada, sozinha. Bêbada. Uau, gente. Uau, gente. Eu coloquei um filme, comecei a assistir e beber. Eu falei, eu não quero mais. Aí, o que eu fui colocar na TV? Fui colocar a bode do tigre. Ai, eu queria ser um mosquito pra ver isso acontecer. Eu fiquei muito bêbada. Você ficou bêbada sozinha. Sozinha em casa. Ai, que delícia. Qual que foi o nível? Muito. Eu tava dançando pra... Bonte do tigrão. Terminou o pão de chão, ralando a boquinha da garrafa, minha filha. Tava eu lá no meio dançando, ralando a boquinha da garrafa sozinha. Esse foi o auge. O auge. Só que chegou uma hora que eu dormi. Eu acordei no outro dia... Contocando o bonte do tigrão ainda. Eu tava no quarto dos meus sobrinhos, dormindo. E a televisão ligada. Que sobrinho que aconteceu? Ai, se a mãe e o pai chegam, né? Fala, ué, mãe. Gente, isso é o auge de gostar dessa própria companhia. Eu falei pra mim que o universo paralelo é o que aconteceu. Ai, que delícia. Que solto foi esse. Maravilhoso. E por mim, faria todo final de semana isso. Então, tá vendo? Eu conheço algumas pessoas que não gostam de ficar sozinha. Na verdade, eu conheço uma pessoa aqui, assim, né? Conheço várias. Toda essa pessoa é de não gostar de ficar sozinha. Ele mora sozinho e com a pandemia ele surtou. Surtou. Então, esse é o problema, né? Porque na pandemia você não vê ninguém. Ainda quando você mora sozinho, você ainda sai pra trabalhar. Você ainda sai pra... Vai dar uma volta com os amigos. Vai no mercado. Vai no mercado, vai no shopping. Agora, tipo... Mano, não, nada. Nada. Eu surtei. Tem gente que surta. Tem gente que surta. Por mim, tá ok. Por mim, tá ok. Mas não era o fato de não... Mas sinto saudade dos meus amigos, sim. Então, mas não era o fato de não ter... Não ter alguém, mas saber que eu não poderia fazer nada. É. Entendeu? Eu não tava surtando porque eu não tinha alguém ali comigo em casa ou saindo. Mas de saber que eu não podia fazer. Não dá pra fazer nada. Eu tenho um trio de amigas que nós somos, na verdade, um quarteto, né? E aí, eu nunca sou a pessoa que chama. Tipo, vamos fazer alguma coisa. Essa é a pessoa que eu brigo. E elas são de onda verde. Elas são de onda verde. E a gente tem uma amiga que a gente fala que ela é a nossa mãe. Porque é ela que não deixa a nossa amizade morrer. Lê, te amo. Você não deixa o nosso quarteto morrer. Ela é uma pessoa... E ela gosta de ficar sozinha. Ela é super de boa. E ela... Ela é a que chama todo mundo. Você gostar de ficar sozinha. Mas você é uma pessoa animada pra sair com os amigos... Eu sou animada. Mas é que eu não... Eu não... Tem esse negócio de aí, vou chamar. Eu esqueço. É o signo. Porque até quem chamava pra sair a Larissa era a gente, né? Porque ela nunca chamava. A gente se convidou. A gente se convidou. Exatamente. Vamos levar isso? Vamos levar aquilo? Vamos fazer lá na casa da Larissa, tá? Ela pode ser aqui em casa. Ela vai ser na sua casa. Mas eu amo que as pessoas vão em casa. Mas ele não chama. A gente se convidou. É porque eu não presto atenção nessas coisas. Como é que eu não chamo? Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas outra coisa que a Cris falou que eu acho importante a gente falar é quando você percebe que você não realmente não quer ver outras pessoas. Porque isso pode ser centralmente depressão. Sim. Eu tive depressão. Realmente é assim. Você... Assim, hoje eu sei o que é o natural das coisas, né? Mas quando você tá num estado depressivo, alguma coisa assim, você realmente não quer ver ninguém. É bem complicado. Então, se você percebe que esse gostar de ficar sozinho tá passando dos limites, procura uma ajuda, procura um psicólogo, tenta entender o que tá acontecendo com você, né? Não sei se vocês já passaram por isso, mas é... Já, já. Tive uma fase que eu fiquei assim, não queria ver ninguém. Não quer sair do quarto. Não queria falar com ninguém. Não queria sair. E eu, de verdade, eu saía pra trabalhar forçada. Eu ia trabalhar tipo um caco obrigada, porque eu não queria estar lá. Mas e se alguém, assim... Eu nunca passei por isso. Mas e se alguém, por exemplo... Ah, você esteve nesse momento de depressão. Você também. E as pessoas que queriam forçar alguma coisa, tipo assim... Ah, sei que ela tá nesse momento, quero conversar, quero ligar. Qual que era a reação de vocês? Eu não queria. Não, ai, amiga, vamos... Vamos descer pra tomar uma cerveja. Ai, eu doei. Sempre inventava uma desculpa. Oh, eu tô cansada, eu tô trabalhando demais. Ou fingia que tava dormindo, fala... Ou fingia que tava dormindo. Mas nunca falava diretamente. Nunca. Por isso que percebo seus amigos. Às vezes a gente acha que a pessoa realmente só tá cansada, mas não é. Então, a gente tem que perceber isso, né? Eu fiquei um bom tempo, acho que eu fiquei uns seis meses, assim. Tipo, aquela... Ah, xia, menina, eu fiquei uns dois anos. Nossa, agora eu tô aqui, vocês estão falando, eu tô ligando todos os pontos. De todas as pessoas que você conhece. De colegas, amigas que passaram por isso e sempre dar essa desculpa. A desculpa, eu nunca acho. Não, é porque depressão é um negócio que você... Você só vai entender realmente o que é esse sentimento tendo ele. É, lógico, com certeza. Porque não é uma tristeza normal. Você não sabe por que você tá triste. Exatamente. Você tá sozinho. Chora do nada. Você tá sentado do nada e você começa a chorar, você fala, caralho. Por que que tá acontecendo comigo? Aí você tenta parar e é pior porque você começa a lembrar de coisa que... Mano, vai te deixar mal. E você começa a ficar mais mal ainda. E que talvez se você estivesse bem, normal, você não relevar. E estar bem consigo mesmo é um motivo que ajuda a não ter. Por isso que a gente tem que entender que gostar da sua própria companhia é você estar sozinho e bem. Exatamente. Não, eu gosto de ficar sozinha, então sou uma boa companhia pra mim mesmo, mas quando eu tô sozinha eu tô chorando, eu tô sentindo vontade de fazer coisas que eu não faria. Então, querer acabar com isso, então você tem que prestar atenção nessas situações. Exatamente. Às vezes esse negócio de, ai, eu quero ficar sozinha porque eu não tô bem, pra você é bom. Só que não é bom. Sim, não. Então, quando eu fiquei assim, eu me afastei de todas as pessoas que eu conhecia. A minha sorte, não sei se é sorte, prima linda, maravilhosa, que ela ficou solteira. E aí, não sei se é sorte, mas me ajudou pra... Pode ser sorte pra você, né? Talvez não seja. Talvez não seja. Mas, ela ficou solteira e eu vi que ela tava mal, porque o relacionamento dela, ela, tipo, ela era muito apaixonada e tal, e ela ficou muito mal. E eu consegui ter força pra ajudar ela, coisa que ninguém fez por mim. Eu falei assim, eu vou ajudar ela porque eu sei que ela é mais frágil que eu. Eu vou conseguir sair dessa. E foi quando eu consegui, tipo, ajudando outra pessoa. Porque se fosse pra eu falar pra outra pessoa, esquece, eu ia estar na bosta até hoje. Realmente. Que a gente não quer falar sobre. Nunca. A pessoa pergunta, você tá bem? Tô bem. Eu não sabia que eu tinha. Eu achava que eu gostava, por isso que eu falo, eu achava que eu gostava da minha própria companhia. Mas não é que eu gostava da minha companhia. Eu descobri que eu tava doente, primeiro numa palestra de uma faculdade, da faculdade que eu fazia na época, e depois num vídeo no YouTube. Se não fosse isso, até hoje. Eu acho que eu tinha perdido todas as oportunidades da minha vida. Eu tinha me trancado, literalmente, dentro do quarto e ficado lá. E eu ia estar lá até hoje se eu não tivesse feito besteira. Eu vou falar uma coisa... Se eu não tivesse feito besteira. Vou falar uma coisa que ninguém sabe. Primeira mão, gente! Meu Deus! Mas, não, é sério. Quando eu tava no meu auge, tipo, mal pra caramba. Cara, ninguém falava comigo em casa, porque eu não queria ninguém perto de mim, não falava com ninguém. Você começa a se irritar com as pessoas. Exatamente. As pessoas te falam alguma coisa, você já quer brigar. A minha mãe, às vezes, fala assim, Manu, você quer alguma coisa? Mãe, sai daqui, você não tá vendo que a porta tá fechada pra ficar fechada? Desse jeito eu falava. E eu catei, juro. Gente, é sério. Eu dou risada agora, porque eu consegui passar. Mas teve um dia que eu peguei meu carro e fui dar um rolê. Falei, eu preciso esparecer minha cabeça. E começou a vir muito pensamento. Falei, Manu, eu vou jogar esse carro no rodovio. Eu pensava isso. Eu quero dar aqueles flashes de desespero. Eu preciso terminar coisas, que isso passe. Eu preciso que isso passe logo, eu preciso que isso acabe. E são nesses momentos, assim, de insanidade mental. É de insanidade mental. É que acontecem as coisas que acontecem. Exatamente. Naquele pico, que você fala, ah, é agora. Imagina se tivesse chegado nesse ponto. Talvez você nem estaria aqui, né? Talvez você perceber que o seu amigo, ele gosta de ficar sozinho. Mas tem alguma coisa errada. Então, a gente tem que ficar sempre de olho nas pessoas. Exatamente. 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 Acho que passamos o recado, né? Gente, tomem cuidado, mas curtam a sua própria companhia. Não se prendam a pessoas, a outras coisas. Saiam sozinhas, não se dão meu exemplo. Isso é saudável. É saudável. É saudável. Faça as coisas que você gosta. Então, se você gostou desse programa, não esquece de achar a gente nas redes sociais. A gente vai deixar aqui, fala com a gente, conta pra gente as suas experiências. Eu sempre, eu e as meninas, a gente sempre deixa enquete lá pra usar aqui no programa. Então, segue a gente pra participar. Acesse o Tela 2, siga o SBT, o Tela 2. E é só acessar aqui o site pra gente estar sempre com vocês, se falando, conversando. Estamos longe, mas estamos com a ideia. Estamos longe por causa do problema, mas estamos perto. E não esquece de acessar as nossas redes sociais, então. Tá bom? Até o próximo programa. Até. E acessa também o da Cris. Ela pode ajudar, sim. Tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo programa. Tchau! Tchau!